Vamo lá, vamo dar um pulo lá, mas o que que é essa, essa gangue aí, Little Seul. Ô, tu viu o carro aqui da frente, que loucura. É, nossa, deve ser do Gordini lá. Deve ser também, não duvido não. O Gordini é meio louco, o Gordini é mais louco que o Batman. Loucura. Mais louco que o Batman. Mais louco que o Batman. Eu sei que ele falou, falou, falou o tempo todo, não entendi bosta nenhuma. E continue sem entender bosta nenhuma. Só sei que ele quer que a gente vá numa gangue lá e... E pá. Roube o carro deles. Sei lá, tá com... Vamo ver o que acontece. Mas tem uma... Uma gangue lá, bicho, mano, tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado, né? Sabe como é que é essas gangues, né? Essas gangues são violentas. Parece que é as gangues da Yakuza, sabe? Você é louco? Aquela japonesa lá, não é, parece? Pelo nome, né, que ele falou. A família é fria, louco. A família é fria, né? Máfia, né? É, é. A gente já mexeu com tanta gente, né? Mais um. É, mas aí afunda não. Andaí, ó. Lá em cima, você não aponta não. A gente desce a pé e vai se... Protegendo, né? É, vamo... Vê o bagulho como é que vai ser. Ele deixou umas armas lá e essas roupas pra nós. Essa roupa não tem nada de colete, cara. Ele deixou essas roupas só? Não tem, cara. Aí, para aí, para aí, para aí, para aí. Volta, volta, volta. Ok. Aí, tá bom. Fazer cover aqui, louco. Pegar um fuzil. Dois já foram. Mais um. Opa. Diga a Deus, diga a Deus. Tem mais. Tem mais. Tô vendo mais. Tô vendo mais barulho agora. Onde eu não sei. Tô vendo ninguém mais aqui. Ei, tê. Onde, onde? Olha. Menos um, menos um. Alô? Alô? Meu lanchinho aqui, louco. Voltar um pouquinho. Olha. Deu soluço agora. Agora é hora de dar soluço. Voltar um pouquinho que o negócio estava fervilhando aqui. Sai, palhaço. Tem mais gente? Lá tem mais um. Mais um caiu. Caiu, caiu. Caiu todo mundo? Esse aqui, esse aqui, ó. Vamos embora. Nossa, muito tiro. Chega aí, Zé. Chega aí. Chega aí. Chega aí. Nossa, o vento está muito quebrado, Zé. Nossa. Vou ter que ir batendo no meu carro, Zé. Liga pro mecânico aí, Zé. Vou buscar meu carro aqui, senão... Você lembra o que eu disse sobre o carro e a imagem? Bom. Se você acha que você puder sair de fora dos policiais ou o carro, então vá em frente. Contração, certo. Vou ter que ir embora. Vou ter que ir embora. Vou ter que ir embora, Zé. Vou ter que ir embora, Zé. Está muito calado, Zé. Está muito calado. Não gosto muito de ir calado, não, Zé. Vou ter que ir embora, Zé. Nossa, quase não dá pra ver, Zé. O vento está quebrado. Mas não dá pra ver, o Zé O Vi tá muito quebrado Sai, sai, sai Saindo Saindo fora, saindo fora Nossa, o Vi tá quebrado demais Tá bem atrapalhando pra caramba Como você está conduzindo? Eu não quero chamar o Zé O Zé Não há limite para algumas pessoas Mas você tem que estar bem preocupado Com o Zé 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 Tem um carro na minha frente Derrotou na minha frente o carro Não vi nada Sai Aqui Tá quebrado o vidro Não consigo chegar ao direito chegando, tô chegando Escondê aqui ó, escondê-la aqui oh Fegh Esconde aqui, esconde aqui. Alô? Tá me ouvindo? Vou deixar ele aqui, vou deixar ele aqui escondidinho. Mas tá muito quebrado, duvido Zê. Tá muito ruim. Vamos ver que é mulher lá. Ela tá putaça já, né? Já deu pra ver. Tá, tá, tá. Ok, eu vou procurar por isso. Lesslie vai vir ao seu lugar quando você está pronto para ir. Ele é o maior educado, né? É verdade, né? Além das roupas, ele é mais educado.